Eu sei o que fazer. Eu também sei. Precisamos da ajuda do nosso amigo mais forte. Quem? Você, Benny! Ah, é! Eu vou acertar essa pinhata! Não precisa desmontar ela toda, Benny. Nós só temos que... Tá ouvindo isso? Eu... Raposo! Ele vai tentar pegar a pinhata! Ah, caramba! Essa foi fácil! Ei, talvez o Raposo possa abri-la. Você consegue abrir essa pinhata? Ah, tá. Deixa eu ver. Puxa vida! It won't open. Ela vai abrir, eu prometo. Mas nós já tentamos de tudo. Cantamos. E como? Rasgamos. Balançamos. Fizemos tudo. Fizemos tudo. Vamos abrir a pinhata. Puxe a corda e cante. Pull it, pull it, pull it. Pronto? Pull it, pull it, pull it. Open da pinhata. Pull it, pull it, pull it. Nós conseguimos. We will bend. Nós abrimos a pinhata. Vemos doces, brindes, surpresas. Com os amigos. Yeah! E eu prendo a pinhata. Doce! E brinquedos! Ai, Little Boots! Elas devem ter sapateado nesse toco de árvore. Então, se dançarmos em cima dele, a porta vai se abrir. Bata seus pés e dança com a gente. Vai lá, Isa! Dance, 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 dance! Está funcionando. Dance, 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 dance! Muito bem! Rápido, atravessem! Obrigada, Isa! Oh, oh! Aqui estão as pegadas. Mas onde estão as botas? Vejam, são os peixes Guiro. Vamos perguntar a eles. Hello! Oi, peixinhos. Vocês viram duas botinhas mágicas passando por aqui? Preciso delas pra todo mundo dançar no céu. Dançar no céu! Dançar no céu! Nós vimos as botas. Para as botas dançantes achar, imitem a gente e comecem a cantar. Vamos bater palmas com a música dos peixes pra eles nos mostrarem o caminho. Prontos? Em seus lugares. Agora chegou a hora da diversão. Comecem! Batam palmas! Palmas em cima. Palmas embaixo. Pra todo lado. Pra todo lado. Pra todo lado. Palmas em cima. Palmas embaixo. Pra todo lado. Pra todo lado. Isso! Bata, bata palmas seguindo o ritmo. Bata palmas achará o caminho. Palmas em cima. Palmas embaixo. Pra todo lado. Estamos levando. Dream Milks! Bring it to the Grandma! Bom oficial! Subindo montanhas. Cruzando lagos. Indo pra casa da Grandma! Não vamos parar! One, two, three milks! Vamos lá! Três leites! A, four, four, special game! Três leites! Ai, ai! Ah, não! Esse vento tá muito forte! Minha Grandma não gosta de bolo que balança pra lá e pra cá! Você consegue, Benny! Você é mais forte do que qualquer vento! É verdade, Dora! Segura o bolo! Eu vou bloquear o vento! A casa da Grandma! Para o dia do bolo especial! A special day! Você conseguiu, Benny! Well done! Uhul! Conseguimos chegar à casa da Grandma! Bolo! Hello! Oh! Benny! Você chegou! Ah! Como é bom ver você! E no dia do bolo especial! Se ao menos tivesse... Um bolo! Um three milks cake! Ah! Oh! It looks delicious! Vamos comer! Uhul! Oba! Ah! E você ganha uma fatia também! Hora de saborear o bolo, pessoal! Digam, enjoy your meal! Enjoy your meal! Agora, vamos comer! Yes! Muito bom, Benny! Delicious! Muito obrigado, amigos! Obrigado, Dora! Por tornar o dia do bolo especial ainda mais especial! Subam! Minha magia está quase acabando! Então eu preciso da sua ajuda para ir rápido! Vamos ajudar a Ale a ir super rápido! Diga, go fast! Go fast! De novo! Go fast! Go fast! Vai, Dora, vai! Vai, Dora, vai! Vai, Dora, vai! Ale, Ale, Bri, Rê! Ale, 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 Bri, Rê! Vamos correr com a gente na floresta! To find the crystal cave! Vamos, Ale, Ale, Bri, Rê! A água vamos achar! Pra caverna vamos lá! Para que os Ale, Bri, Rês possamos salvar! Uma missão especial! Ale, Giniza! Achar a caverna de cristal! To find the crystal cave! Venha com a Dora e ela os riará! Pra achar a água colorida! E o dia salvar! Ale, Bri, Rê! Luke! Ali está a caverna dos cristais! É só atravessar a ponte! E o que nós estamos esperando? Nada vai nos impedir agora! Uou! Quer dizer, quase nada! Botas! Está tudo bem! Eu consigo aguentar! Cosquinha, cosquinha! Cosquinha, cosquinha! Cosquinha, cosquinha, cosquinha! Oh-oh! São os peixes cosquinha! Por que chamam eles de... Cosquinha, 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 cosquinha! É por isso! Cosquinha, cosquinha, cosquinha! Eu consigo aguentar! São muitos peixes cosquinhas! Precisamos salvar o Botas! Ale, você tem magia suficiente? Só se você me ajudar! Vamos ajudar Ale a voar! Diga, let's fly! Let's fly! Cosquinha, cosquinha! Ah! Uou! Você tem asas? Incrível! É! Obrigado, Ale! Você está bem-vindo, amigos! Esse é o Weasel! E o Weasel! E o... Está ficando mais alto! Isso quer dizer que estamos mais perto dos seus instrumentos, Little Friends! Mas como vamos chegar lá em cima? É tão alto e nós somos tão pequenos! Olha! Quanto mais vocês dançam no bongo, mais eles sobem! Batucar o bongo? É! É! Precisamos dançar nos bongoes para conseguirmos chegar ao topo! Dance com a gente! No bongo batucando, no bongo batucando, no bongo batucando, no bongo batucando! Os bongoes dançando, dançando, nos leve até o topo! Nos bongoes dançando, dançando, nos leve até o topo! Todo mundo dance, 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 seguindo esse ritmo! Dance, 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 nos leve até o topo! Uhul! Amazing! Yay, Dream Party! O Weasel Wazel Woo! Look! O Weasel Wazel Woo está vindo daquele arbusto! É o arbusto de casus! E eu acho que já sei o que está causando som! Tem certeza que é uma boa ideia, Dora? Está muito alto! Não consigo olhar! Não se preocupem! O Weasel Wazel Woo é só... O Grande Frango Vermelho! Grande Frango Vermelho? É um ronco do Grande Frango Vermelho que está fazendo a arbusto de casus fazer um Weasel Wazel Woo, pessoal! É uma bela ronco-orquestra! Não acredito que estávamos com medo de um frango roncando! E olhem o que eu encontrei! Nossos instrumentos! Viva Dora! Meu tronfete! Meus pratos! Minha sanfona! Obrigado! Oi, pessoal! O que estão fazendo aqui? Estávamos numa aventura para descobrir o que estava causando um som assustador! Um som assustador? Descobrimos o Weasel Wazel Woo e não teríamos conseguido sem você! Cuidado, pessoal! Esse parece ser um caminho de desafios difíceis! Não parecem desafios tão difíceis para mim! Socorro! O Benny caiu em uma armadilha! Vamos tirar você daí! Hora de escalar! Eu estou indo, amigão! Uau! Obrigado, Botas! Você é muito bom em escalar! Você conseguiu, Benny! Já posso até sentir o sabor daquela banana gigante! Para a castanha mágica! Temos que passar por esse desafio do labirinto! Isso vai levar uma eternidade! Como vamos atravessar isso? Atravessar isso aí? Isso é mole! Uau! Ele realmente atravessou! Ótimo trabalho, Benny! Isso foi incrível! A castanha! A castanha! A castanha! Mas ela está no nariz de um crocodilo! Não é legal! All together, lembra? Vamos trabalhar juntos para pegar a castanha! Ele conseguiu! O Tico não consegue ver para onde ele está indo! E o crocodilo está querendo muito aquela castanha! Agora é a sua vez de ajudar! O Tico precisa pular por cima do crocodilo! Diga para ele, jump! Jump! Funcionou! De novo! Jump! Outra vez! Jump! Viva o Tico! Isso foi fechado! Obrigada! Muito obrigada por ajudar o Tico! Agora podemos plantar a castanha! E este é o lugar perfeito! Magic Nut! Está acontecendo! Agora diga Magic Nut! Magic Nut! Magic Nut! Magic Nut! Nuts for everyone! Se ele não consegue nos ouvir, nós vamos ter que mostrar a ele do que precisamos! Imite a chuva com seus dedos assim! Ah, vocês querem que chuva? Deixa... Comigo! Obrigada, nuvem de chuva! Você está bem-vindo! Isso foi incrível! Ficamos fazendo... Brrr, brrr, brrr... E aí a nuvem fez chover de verdade! Foi muito legal! É... E é mais legal ainda você ter aprendido o segundo passo! Fala sério! É mesmo! Colete e salva-vidas para ficarmos seguros! Só falta aprender um passo de dança agora! Espero conseguir aprender antes da festa! Eu acho que você vai aprender! Por que não pilota? Ah, é claro! Ai! Peixes famintos à frente! Peixes famintos? Me ajude a pilotar! Segurem o volante bem firme e virem! 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 Agora a gente só precisa passar por aquelas pedras! Não são pedras, não, Botas! São... Crocodilos! Hoje, não! Crocodiles! Vire o volante! Vire! 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 Mas espera! São mais crocodilos? E peixes famintos? Vire! 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 Conseguimos chegar ao outro lado! Pilotou muito bem! Uhul! Eu pilotei por todo o rio! Zum, zum, zum! Oh, Botas! Você está fazendo o terceiro passo! Eu tô? Eu tô! Isso é demais! As areias quentes ficam logo depois dessa colina! Let's go! Essa colina tá ficando tão quente! E escamosa! Puxa, isso é um dragão! Ei! Saiu de cima de mim! Puxa vida! Esse dragão está bem mal-humorado! É claro que eu estou mal-humorado! Está muito calor aqui! Nós sabemos! Nós precisamos chegar lá em cima! Mas eu preciso me refrescar um pouco! Se a gente refrescar você, você deixa a gente passar? Se conseguirem me refrescar, eu mesmo levo vocês até o lar! Que legal! Vamos procurar na mochila alguma coisa pra refrescar o dragão! Diga mochila! Ai, perfect! Momomô, mochila! Sempre estou com você! Oh-oh! Precisamos de algo pra refrescar o dragão rápido! Vamos lá! Vamos lá! Uma bola de espelhos vai refrescar o dragão? Não! Ele precisa se refrescar e não dançar! Que tal um abanador? O abanador? Isso! Thank you, Backpack! Eu estou sempre com você! Yum, yum, yum! Delicious! Nos ajude a refrescar o dragão! Sim! Por favor! Balance os braços e diga Abane, abane, abane o dragão! Abane, abane, abane o dragão! Abane, abane, abane o dragão! Uhul! Abane, abane, abane o dragão! Abane, abane, abane o dragão! Uhul! Isso me refrescou! Agora eu vou levar vocês! Uhul! Abanou bem! Vocês, meu poderoso dragão! Pegar tudo! Ele está querendo mesmo esse presente, não é? E agora eu vou pegar ele! Raposo não! Ah! É meu! Vem, Botas! Eu te dou um impulso! E agora um pouco mais de poder de pegar! Pudê, vida! Acertei o botão de bailariga! Temos que pegar antes que o raposo pegue! Sem problema! Como eu traje pega tudo, consigo subir a montanha mais rápido do que conseguem dizer Raposo não pegue! A gente nunca vai conseguir subir a montanha tão rápido! A festa surpresa vai ser arruinada agora! Não vamos deixar isso acontecer, Botas! Podemos pedir uma carona ao Globo e o nosso amigo Balão! Você pode nos dar um descanso, por favor? Hi-ha! Uh-oh! A gente só tem um problema! Os alfarrores gigantes estão vindo direto pra nós! São deliciosos e perigosos! Avalanche de biscoitos! Temos que pular! Diga ao Globo pra pular! Diga Jump! Jump! Olha! O raposo tá quase alcançando o presente! Diga Jump! 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 Mais uma vez! Jump! Jump! Finalmente é meu! O que? O que? Oque? É o que custar! Ouque! Eu vou pegar! Seré! Aaaaah! Wait! E aí